Fernanda, será que se eu sumir, ele volta? É sério isso, Fernanda, que você tá falando? Se eu sumir, desaparecer, parar de mandar 500 mil mensagens pra ele, aquele tripão, aquele linguição no WhatsApp, parar de ficar perseguindo, se eu desaparecer, Fernanda, é certeza que ele vai voltar? Ele vai vir atrás de mim, Fernanda? Por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Por que eu tava lendo uma mensagem que eu recebi? E a mina falava o seguinte, Fernanda, eu estou em depressão, minha vida não faz sentido pra mim, eu já tinha depressão antes, minha vida é muito vazia, e aí ele terminou comigo, porque a gente brigava muito, eu cobrava muito, eu queria mais atenção dele, eu queria que ele se esforçasse mais, sabe? E aí ele terminou comigo, mas aí eu não aguento, Fernanda, mesmo assistindo seus vídeos, eu acabo indo atrás dele, eu mando um monte de mensagem, e eu fico atrás, eu fico em cima, eu me humilho pra ele, ele já falou que ele não quer voltar comigo, que ele me ama, mas ele não quer voltar comigo, Fernanda. Então quer dizer que se eu sumir mesmo, do jeito que você fala, ele vai voltar? É, teoricamente, normalmente sim, pode demorar um pouco, sim, mas... Que vantagem a Maria leva? Sim, porque eu fico pensando, ele vai voltar, né? Você quer que a pessoa volte pra você, mas e depois? O que você faz com você? Porque eu percebo o seguinte, que a grande maioria das mulheres quer fazer alguma coisa por fora, uma ação pra fora, para obter algo momentâneo. Mas lá dentro, ela continua a mesma, a mesma merda. Ou seja, o que adianta esse homem voltar? Ele vai voltar, porque o instinto de caça dele falar mais alto, então ele vai vir atrás, né? E aí ele vai chegar, vai de repente voltar com ela, e de repente vai dar de cara com a mesma. Então ela quer fazer algo por fora, pro outro mer alguma coisa. Fernanda, ele tem que me amar, ele tem que me dar carinho, ele tem que me dar atenção, ele tem que me dizer todo dia que eu sou linda. Eu preciso disso, Fernanda. Não é nem um cabra que eu amo em si. Mas eu preciso daquilo que ele me dá. Ele tem que me dar, Fernanda. Me dá. Mulher sofre da doença chamada me dá. Me dá, me dá. Dá sempre aquela mãozinha assim, ó, pedindo, me dá. Me dá alguma coisa, me dá. Por quê? Porque quando a gente quer muito uma coisa do outro, é porque a gente não dá pra gente. A gente não tem aqui dentro. Então, como que você quer ter uma relação com alguém, seja esse estrupício, qualquer outro que você arrume, se você lá dentro tá uma bagunça só, ele vai voltar, ele vai aparecer, mas ele vai dar de cara com a mesma você. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que você não tem que fazer as coisas por fora pra inglês ver só pro outro voltar e me dar alguma coisa. Você tem que fazer as coisas na sua vida por você. Você tem que querer melhorar por você. Muito provavelmente, quando você mudar, quando você enxergar o teu valor, enxergar quem você é, todo o seu potencial, toda a sua capacidade de realização, muito provavelmente, você não vai querer mais aquele estrupício que foi embora. Via de regra é isso. A mulher, quando ela desperta pra ela, quando ela desperta pra tudo aquilo que ela pode realizar na vida dela, normalmente, ela não quer mais saber daquele homem que foi embora. porque ela passa a enxergar aquele homem como verdadeiramente ele é. Sem aquela cortina na frente dos olhos que a gente fica. Quando a gente tá apaixonada, né? Apachocada, abobada. Quando a gente tá assim, a gente não enxerga mais nada à frente. A gente coloca aquela pessoa lá em cima no pedestal e você lá embaixo. Aí, quando você tá numa pior, quando você tá, né, fazendo aquela visitinha básica lá no fundo do poço, você sabe, você conhece bem como é que é. A gente odeia pra lá, né? A gente já conhece o cheirinho de merda que tem o fundo do poço. Então, quando você vai pra lá, pro fundo do poço, é a hora que você bota a pessoa lá em cima. Você acha a pessoa oitava maravilha do mundo. Por quê? Porque você não tem a mínima noção de quem você é. Você não tem a mínima noção da tua capacidade de realização, tudo aquilo que você pode fazer na tua vida. Você pode transformar a tua vida. Eu sei que você tá na merda hoje, mas você pode sair da merda e você pode ir lá pra cima. Ou você acha que eu também já não fiz uma visitinha no fundo do poço. Acho que todo mundo, todo mundo, ninguém passa por essa vida sem sofrer. Ninguém passa por essa vida sem ter uma desilusão, sem apanhar um pouco, tomar mais na cabeça. Ninguém, gente. Todo mundo passa por isso. Mas talvez seja importante isso tudo que você tá passando, porque talvez a vida esteja falando pra você assim, ô lagartixa, o que você acha de olhar um pouco pra você? O que você acha de acordar pra você? Ou você que vai querer passar durante essa vida inteira, como se você não existisse pra você, passando por cima de você que nem um rolo compressor todas as vezes? Sim, porque é assim que você agiu até agora. Como se você não existisse, como se você não fosse nada pra você. Você não é ninguém. Você precisa servir o outro, pro outro bem alguma coisa, porque eu não dou nada pra mim. Então eu preciso exigir do outro. Eu quero muito, Fernanda, eu quero muito. Ele não, eu só quero que ele venha me alguma coisa. Então, tá na hora, tá na sua hora, tá? Você que tá me assistindo aqui hoje, não é por acaso que você tá aqui. Você tá aqui porque a vida está falando por você, por intermédio aqui desta pessoa, com esse vestido aqui todo quadriculado, né, com todo... meu intermédio, a vida está falando pra você, olha o que você está fazendo com você. Tá na hora de você acordar pra tua capacidade realizadora. Realizadora em todos os sentidos. Inclusive, pegar no elevador panorâmico e subir linda, maravilhosa, até o céu. Tá na tua mão. Um beijo.